O árbitro autoriza, gol à direita das cabines, na chuteira, uma nação inteira partiu, o Gabigol bateu, o Gabigol é brabo! Gabigol! Pode levantar a plaquinha, nação rubro-negra, hoje tem gol do Gabigol! O brabo tem nome, o brabo tem nome! Gabriel, predestinado, o Bardosa, o Lil Gabi, ele joga a bola no lado esquerdo do goleiro Marcelo, que nada pôde fazer, Amengão, classificado para as oitavas, Flamengo, autos do Piauí, zero Túlio! Canhota Rodinei tocou para Diego, o capitão botou a bola pelo alto, devolvendo para o Rodinei, mata na caixa, bota no chão, linha de fundo, olhou, cruzou, vem, toque de cabeça, é brabo! Flamengo! É gol de cria, Vitor Hugo, gol! Gol! Da classificação do Mengão, do Mengão malvadão, do Flamengo, colossal! E é gol de cria, gol de cria, o brabo tem nome, Vitor Hugo, guarda esse nome, o moleque é brabo de cabeça, bota a bola na gaveta, no ângulo superior esquerdo, num cruzamento dele, Rodilenda, na canhota! O lateral esquerdo, Rodinei, cruzou para o Vitor Hugo, que de cabeça faz o gol da vaga, Mengão, classificado para as oitavas, dois, autos do Piauí, zero Túlio! Flamengo! Tudo, tudo nosso, nada deles, chora na minha alegria, que hoje, hoje teve gol de cria, a mulher que sai da frente, porque no alto já tem o Urubu dominando, lá em Volta Redonda! A galera digitou mais um e saiu o segundo gol, é gol de cria, Mengão nas oitavas, 3 milhões na conta, Guilherme Xavier, o detalhe do gol! Uuuuuh!